E antes de começar, já deixa o like aí para dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Com quase 10 milhões de quilômetros quadrados, o Canadá é o segundo maior país do mundo e o 37º mais populoso do planeta, com cerca de 36 milhões de habitantes. É dividido em 10 províncias e possui 6 fusos horários. Possui dois idiomas oficiais, inglês e francês, sendo o francês o mais falado na província de Quebec. Possui o maior número de lagos de água doce do planeta, são cerca de 3 milhões. O basquete foi inventado no Canadá. O principal esporte do país é o hóquei no gelo. A palavra Canadá deriva de Kanata, que significa pequena povoação ou vila, no idioma indígena. É o país com o segundo maior número de ilhas do mundo, são cerca de 30 mil. Na política canadense, o estado é comandado pelo monarca e o governo é responsabilidade do primeiro-ministro. E a rainha Elizabeth II também é rainha do Canadá. É o país mais educado do mundo, com uma taxa de alfabetização de mais de 99%, e mais da metade dos canadenses tem títulos de faculdade. As placas do veículo no noroeste do Canadá possuem a forma de urso polar. A folha de maple, contida em sua bandeira, é um dos grandes símbolos do país. Poucos países têm um símbolo tão forte associado ao seu território. Possui a rua mais longa do mundo. A Yonge Street tem mais de 2 mil quilômetros de comprimento. E também possui a maior área costeira do planeta, com mais de 202 mil quilômetros de litoral. Foi invadido pelos Estados Unidos em duas vezes, uma em 1755 e outra em 1821. Porém, ganhou ambas. A Baía de Funde tem a maior variação de nível de maré por dia, oscilando cerca de 16 metros entre a maré alta e a maré baixa. Por um dia, em 1943, um quarto de hotel da cidade de Ottawa foi considerado oficialmente um território internacional, só para que a princesa da Holanda pudesse nascer como uma legítima cidadã holandesa. Se ela tivesse nascido em solo considerado canadense, ela não poderia ter assumido o trono. A Baía de Hudson é a segunda maior baía do mundo. E o curioso é que na região da baía, a gravidade é ligeiramente mais baixa devido a uma anomalia. Moradores de Churchill deixam seus carros destravados para oferecer uma escapatória para pedestres que possam ter encontros desagradáveis com russos polares. A prostituição é legal no Canadá, mas pagar por esse tipo de serviço não é. A fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos é a mais longa fronteira do mundo. Possui a terceira maior reserva de petróleo do planeta, atrás apenas da Arábia Saudita e Venezuela. Em 1967, a Torre Eiffel quase foi transferida temporariamente para o Canadá. O animal símbolo do país é o castor. Os canadenses são muito educados e simpáticos a ponto de pedirem desculpas até mesmo se você esbarrar com eles. E em geral, eles são mais simpáticos e agradáveis que os americanos. E o Canadá foi eleito recentemente o segundo melhor país do mundo para se viver e um dos melhores para imigrantes. E o Canadá foi eleito recentemente o ano de cada um dos melhores para se viver e um dos melhores para se viver e um dos melhores para se viver e um dos melhores para se viver. Amém.